Bom dia, meu nome é Dora Prachegues. Meu nome é Tatiana. Eu sou conhecida como Tinha. Seja bem-vindo. Rapaz, quando eu vi que eu entrei lá, foi impactante. Eu não conheci aqui, vim conhecer, eu fiquei um pouco assim. Eu digo, aonde é que eu tô? A Rir Maria é bom demais. Parece que nós estamos em casa. A gente acha que não é nem uma coisa assim pelo governo. A gente acha que é uma coisa particular. Raul X de cabeça eu já vi. Ressonância também tô fazendo. É uma tensa ali, porque atende mesmo, é uma coisa boa mesmo. Na verdade, eu nunca vi umas máquinas daquelas. As máquinas tudo boa, tudo diferente, né? Eu tô vendo a primeira vez agora. Era difícil. Eu não tinha condição de fazer anoscopia, eu já tenho. Aqui dentro tá ótimo, é adicionado. Eu não tenho em casa, mas aqui dentro do ônibus tem. Só o José do Itapora. Eu tô com o hidroquinologista, nutricionista aí. Tô querendo ficar bem lightzinha. Os exames mais caros faz aqui de graça. Coisa do primeiro mundo. Lindo. Tá de parabéns. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Resumindo, essa clínica é tudo de bom. Trabalharam bem pra nós, pra saúde. Trabalharam bem. Cheio de gente. Eu agora tô vendo que o governo, ele olha pra gente. É o meu pensamento. Eu vi, né? Foi ninguém que me contou não, eu vi. Então, pra mim, é o importante. Calma, é a poliquínica. Não vai ter mais. De a pouca. Aí. Não vai ter mais. Eu vi, né? Eu vi, né? Eu vi, né? Eu vi, né?